Será que é bom? Dar uma misturinha, né? Pra dar aquela dor de barriga Mais um dia comum, segunda-feira Fala, Estru2! Começando mais um vídeo aqui hoje Eu sou o Fabiano Artuzo E esse aqui é o meu canal, galera Agora eu tô pensando numa missão aqui Top, hein? Uma missão Da hora pra fazer Vou fazer a locação de um carro, vamos ver se eu consigo Hoje é véspera de feriado Não sei se eu consigo fazer hoje ainda Vou até deixar de ir pra academia Pra fazer essa locação aí do veículo, galera Olha o tanto de gente aqui na rua Passar dentro aqui devagar Porque a pessoa às vezes tá distraída e puf Mete a mão no retrovisor Depois já quer te bater Já quer te espancar Mas a pessoa fica brava, né, galera? Aí complica Então, tô pensando em fazer essa locação, galera Agora eu tô indo ali na minha mãe levar esse vinhozinho Vinho não, né? Esse suquinho de uva que ela gosta, ó Top demais, mano, suco de uva Se tiver oportunidade, compra, galera Aurora não, hein? Deixar o cara entrar na frente É bom, hein? É forte, tem gente que mistura com água, mano Eu tomo puro mesmo Mas eu acho que consegue fazer até mais um litro aí Um litro e meio Dá pra fazer até mais um litro Se pá, galera Agora Então, eu tô indo lá Olha o trânsito aqui, ó Véspera de feriado aqui já começa a ficar embaçado Trânsito demais Muito trânsito Mas Só manter sua calma Tá de boa Essa parte aqui Geralmente não tem muito trânsito não Mas chega aquela curva ali, ó Já começa a parar Mas tá suave, galera Tá suave Tamo aí De boa Dá fé O carro não entrou na reserva ainda Já foram 82 quilômetros rodados Eu acho que tá bebendo mais que o álcool, hein? Porque no álcool rodou 7 quilômetros e 300 É... Tá fazendo 7,300 por litro Vamos ver Tem 20 litros Que eu coloquei quase 20 Tinha falado errado no outro vídeo Se tem quase 20 Pra fazer 7 aí Vai... Tem que dar uma conta de cabeça Agora não tá batendo, não Mas eu vou fazer a conta Tá chegando Vou esperar Chega a reserva Vamos dar mais um pouquinho pra ver Qual é que é Mara que demore mais pra chegar na reserva Seu ruim, galera Não vai dar pra ir lá fazer A locação do carro Porque não vai dar tempo Eu tenho pouco tempo pra resolver algumas coisas E vou deixar pra outro dia, beleza? Mas Quero conversar com vocês Uma coisa que eu esqueci de falar Meu Eu comprei o tapete do carro, mano Finalmente, velho Finalmente Meti o cartão lá, galera Não sabia que dava pra parcelar Parcelei sem juros Consegui comprar o cartão O tapete O cartão virou ontem O cartão virou ontem Aí já aproveitei Já fiz a aquisição, né? Do tapete, mano Tá falando que vai chegar lá pro dia 17 Hoje é dia 11 Tô ansioso agora, galera Pra chegar esse tapete aí Tô doido pra usufruir, né? Pessoal aqui não dá passagem, não Vim aqui no mercado Buscar uma batata palha Pra poder comer com o estrogonofe Que meu irmão fez estrogonofe Só falta uma batatinha palha, galera Ó Dá boa essa aqui, né? Aí já aproveitei Peguei o energético Da Monster Vou aproveitar e Dar aquela energizada Porque eu vou dar uma treinada agora Por mais uma horinha E aí já era Vou ver se eu consigo abrir uma live hoje Lá na Twitch, galera Que eu faço live na Twitch também De jogos Na verdade, tem um tempinho que eu não faço Teve uma época que eu fiquei três meses Diretão fazendo live Aí depois eu parei Aí depois eu voltei de novo Aí depois parei Aí foi indo Mas tem uns dois meses Que eu não faço nenhuma live Porque a minha placa de vídeo queimou Aí eu não tinha acesso ao computador Nem fazia live Mas Como o jogo que eu faço live Que é o Crash of Clans Voltou a Parece que tá em alta, hein? Agora tem o CV15 aí Aí eu vou Fazer uma live à tarde Lá pras Seis horas Mais ou menos da tarde Vou até umas Oito horas Nove Vamos ver como que vai ser, né? Tanto tempo que eu não faço Agora a live do YouTube Do Estudo Aula de volante Essas coisas Eu, meu Nem faço Difícil No Instagram eu fiz três lives Até hoje Uma foi com Ricardo Companhia Outra foi com Rafael Malbec E a outra foi com O instrutor Thiago E todos eles que me chamaram Pra fazer live Eu não curto fazer live Sei lá Não sei porquê Quem sabe mais pra frente Como siga gostar, né? A gente não sabe Desde amanhã, né, galera? Eu não sei não, hein? Eu acho que tá compensando Abastecendo a gasolina Porque Até agora o carro não entrou na reserva E já tem 93,5 km Que eu já rodei A partir do momento que eu abasteci Foram 20 litros Então se bater 100 km Não, olha só Não, não está dando 5 por litro Não é isso? Com 20 litros Teria que rodar 200 km Pra dar 10 por litro, né, galera? Acho que não compensa Abastecer na gasolina Esse carro, não Eu vou ter que fazer Uma média diferente Eu vou ter que abastecer No máximo Não encher o tanque De gasolina Andar um pouco E depois encher de novo Pra ver Quantos litros fez Porque a média Tá dando muita diferença, cara De gasolina pra álcool 100 km Nossa, essa vaga aqui É a melhor que tem Na moral Sabe o que essa vaga É a melhor que tem? Porque essa vaga aqui Fica de frente Com a saída aqui, ó Já deixa Já deixa a rampinha Já Pra ir embora Muito rápido É isso, galera Aquele treininho monstro Hoje foi top Demais o treino, hein Muito bom Como eu disse pra vocês Bem mais fácil Essa vaga aqui Mas eu tô cansado, hein, velho Nossa Cansei Agora, galera Vou Falar pra vocês Eu vou fazer aluguel de carro Quem gostar desse conteúdo Cara, me ajuda Compartilhando esse vídeo Que eu vou fazer De locação de carro Que eu preciso Pelo menos De umas mil visualizações Em cada vídeo, galera Não é muito Se você for ver 70 mil Inscritos do canal, né Não é muitas visualizações Mas no mínimo Mil visualizações, galera Porque senão Eu não consigo alugar carro, né Porque se eu for fazer A locação de carro, galera Aí é um custo, né Que eu tenho Que ter O dinheiro que vai sair Do meu bolso Combustível Locação Porque Eu vou ter que ir até um lugar Deixar o carro Deixar no estacionamento O carro Combustível E ir até lá E o valor da locação Do carro Então Fica um pouquinho caro Aí eu vou tentar fazer Pelo menos Uma locação Por semana Eu acho que tá bom, né Uma locaçãozinha Por semana Tá bom, né Que eu sei que tem Ford carro Eu sei que tem Um HV20 Mostrando esses carros Aí pra galera ver Como que funciona A parte desses carros Se o carro é bom Todos os detalhes Que eu puder trazer Com experiência, né A gente vai adquirindo Aí pra Saber Trazer o conteúdo Porque eu nunca fiz Mas a missão Agora vai ser essa Eu até conseguiria fazer Conteúdo De locação Várias vezes Mas tive que pagar As contas aí E aí Ficou meio que no limite As contas pra pagar, galera Aqui eu vou entrar Na Avenida Inocenso Eu vou dar seta já Personalizar a direção Que eu vou Eu vou pra direita Ficar de olho aqui Pra ver Se tá vindo um pedestre O cara da frente Ainda não sei Pra onde ele vai O da frente Lá na O outro da frente Eu sei que vai pra esquerda Não tô vendo a seta dele Mas Pelo jeito Vai pra esquerda Pelo pneu dele Tá um pouquinho Virado pra esquerda Não é isso Olha lá Foi Esse aqui Que não deu seta Não tá dando seta Cara Agora deu Depois que entrou na rua Sacanagem Será que ele ouviu falando? Quebra a mão da pessoa Da seta Sete é tão importante Nossa A base de ser aqui Foi 50 reais Deu 10 litros Não é isso? Isso 50 reais São 10 litros Tá 5 reais De combustível Eu tenho que fazer as contas 10 litros Mais 20 Foi 20 litros Que eu tava acessido Outra vez Nossa Tem que olhar lá Certinho Não lembro não Fico com medo De ser aqui Mas eu acho Que o carro da frente Tá com Uma pastilha de freio Zoada Porque ele tá fazendo Barulho Pra cheirar de freio Acho que é Porque eu tô pisando No freio Não tá parando De fazer barulho Se for o cara Tá lascado O barulho Tá fazendo Tá zoando o disco Já Enquanto fica fazendo Barulho de trem Galera Sua pastilha de freio Tá acabando Aí fica fazendo Barulho de trem Tipo assoviando Assim É que você tá Já querendo comer Já tá comendo Tá querendo comer o disco Comeu o disco Aí lascou Aí já Uma facadinha O preço do disco De freio Nesse carro aqui Eu só troquei Uma vez O disco de freio Faz tempo já Depois que eu troquei O disco de freio Eu toquei umas Fiz umas três trocas De partilha já Mas Agora A próxima troca Da partilha Vai ter que trocar o disco Porque na última vez Eu deixei abaixar muito Vou botar aqui Aqui Muitas pernas Vou já passar Vou botar aqui Já Olhei ele no retrovisor Ele já buzinou depois E aí ele vai Aí não é aqui não O barulho Não tá fazendo Tá de boa 40 por hora Velocidade De boa Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha agregado Alguma coisa na vida de vocês Tirado alguma dúvida Acho que eu tô ouvindo barulho agora Então galera Se vocês puderem dar essa força aí É só você compartilhar o vídeo Com algum amigo seu Alguém que esteja interessado Em aprender a dirigir Esteja com dúvida Tô dando certo Só um motorista Ele já vem Buzinando né Se eu tô dando certo Pra esquerda Ele deveria tá Passar pela direita né Tô dando certo Pra esquerda Vamos buzinar O cara acelera e buzina Se você não sai da pra esquerda Passa pela direita Já era Falando a questão De compartilhar o vídeo galera Porque Compartilhando Aí vai ter mais visualizações né E eu consigo fazer Essa missão aí de Fazer a locação dos carros E trazer um conteúdo Mais da hora aí pra vocês né Então Se gostou da dica Segue aí pra mais dicas Como é só melhor esquece E tamo junto galera Fui